O Ângelo Rigon, trocando já de assunto, falando com você, vamos para a nossa costumeira pauta política. Cadê a cartinha da primeira desistência de pré-candidatura a Maringá? A Cláudia Boa, que deixou para hoje, terça-feira, quando ela teve um compromisso representando o deputado do Tercílio Turini, lá em Paranavaí, estava frio, e hoje ela vai confirmar oficialmente a desistência de ser candidata pelo DC. O que acontece? O DC, quem procurar no site do TSE vai ver, está com vários problemas de prestação de contas de Maringá. As administrações anteriores do DC deixaram um monte de probleminha aqui para resolver. Então, é muito trabalho para poder consertar o partido enquanto sigla para disputar a eleição. Do outro lado tem o PMB, que também está na mão do Carlão. E o Carlão, por ele, a boa que sairia pelo PMB. Mas é, trocar seis por meia dúzia, me parece que ela decidiu realmente desistir, não só do DC, mas também do PMB. E deve escolher um candidato para apoiar nessa eleição. Então, fica para hoje a cartinha dela explicando os motivos. Ô Edvaldo, a expectativa é de que fique em torno de seis ou sete candidatos, de fato. Qual que é a sua expectativa com esse começo das desistências? Segundo o Rigon, começaria ontem, mas ainda não começou. E ele acabou de explicar. A gente já viu essa previsibilidade já. O ano passado a gente já falava alguma coisa desse. Retomamos esse assunto lá no início do ano. Porque as eleições começam, as pré-candidaturas vão se impondo e depois vão se convertendo. Em realidade, por diversas razões. Eu só lamento a saída da Cláudia Boca e a gente perde muita elegância na campanha. Exatamente. A Cláudia Boca era muito festiva, não me parecia muito uma candidata consolidada mesmo. Então, não é muito surpreendente. DC, depois de Cláudia, vai mudar muito a campanha. Não, é a única mulher. Você pode me dizer que é a única mulher. Eu acho que isso que é o que pega. Mas é melhor que nem não tenha. Porque na entrevista que nós tivemos aqui foi muito desastrosa. E para representar uma mulher nessa candidatura, com todo respeito, acho que deveria sim ter um pouquinho mais de... Mas poderia ser preparada. Eu e a rei ia preparar ela. Essa é a minha opinião, porque foi desastroso sim. Nada que a gente não resolva com muita qualidade. Enfim, toda essa questão... Então, eu terminei. Agora, o Kim pode falar. Por favor, Paulo, faça a palavra para ela. É que o rádio não pode ficar em silêncio. Ele ficou em silêncio. Ele pautou. Posso fazer a questão a ele? Como é que eu não vou? Você terminou, Edvaldo? Eu já terminei, Paulo. Na verdade, eu não concluí, mas eu terminei. Então, vamos lá, Kim. Pois é. Eu falando ali da entrevista que nós tivemos com ela aqui, é bom realmente que ela saia. É claro que ela teria que escolher muito nessa trajetória, continuar sendo assessora e ganhando para isso. E disputar realmente, bater no peito e dizer, olha, eu vou ser sim pré-candidato e depois da convenção candidata me manter. E aí, lutar contra o restante, porque é um partido que não tem tanta expressão. E aí, eu quero dizer o seguinte, que eu estou sabendo, nos bastidores aí, ainda não posso revelar, tá? Que um pré-candidato aí está reconsiderando a pré-candidatura e pode ser que nós tenhamos aí algumas novidades mais para frente. Mas desistência? Exatamente. Mais uma desistência? Mais uma. Mas isso aí eu vou aplaudir. Vamos aplaudir. Mas aí, isso aí não vale, Kim. Tem que falar o nome. Mas desistência é perfeito. Ué? Por que você não calou com o Rigon quando ele fala? Não, não, não. Mas quando é assunto... Mas eu falei hoje agora, meu. A Tóia de Boca parece que entrega cartinha de desistência hoje. Exatamente. Por que é uma pena para você, Rejane? Porque é a única mulher que deu a cara ali para enfrentar todos esses homens. E, assim, claro que ela precisava desenvolver muito mais, mas ela é uma pessoa inteligente, extremamente capaz e iria desempenhar essa função muito bem. Assim, olha, eu conheço a Cláudia por fora e ela tem realmente uma vontade. Eu admiro ela, né? De realmente enfrentar todo mundo aí. Não é fácil. Ela administra, acho que, 24 cidades ali, né? Comandante. Então, poxa, tem uma representatividade enorme. E quem sabe na próxima ela faça uma construção maior aí e a gente possa trazer ela de volta aqui. Ô, Tupan, esse cenário parece que vai ter mais gente desistindo pelo que o Kim não nos contou, né? Paulo Caetano, veja só. O Grigom vem falando que talvez o Silvio Barros venha a desistir. Mas talvez tenha uma razão, porque ele não consegue se expressar por si próprio. Você vê, ele não veio aqui até a Jovem Pan para conversar com a gente e ser sabatinado. Ele tem medo que as coisas fiquem demais sem ele saber o que vai falar. Porque a gente vê aqui em Curitiba o Ricardo Barros fazendo uma força imensa para a candidatura do Silvio Barros, mas não vê o Silvio Barros fazendo o esforço que deveria. Você vê, é difícil você vê ele com lideranças significativas aí de Maringá conversando, principalmente vereadores. E, ao contrário, se você vê candidaturas como o do Carmo, o delegado Jacoboz e o próprio Edson Escabora, eles estão buscando falar com a população. O Escabora ainda, eu acho que está meio devagar, que deveria acelerar e bater mais o pé ali para conversar com a população, não ficar limitado apenas aos eventos da prefeitura. Então, vai dar muito o que falar. Ontem eu conversei com o do Carmo e ele falou que a candidatura dele está consolidada e que amanhã, se o senador Sérgio Moro garantir que vai estar com ele, ele vai viver o melhor momento e sabe disso. Viu, Paulo Caetano? Você tem que saber disso e o Rigon também tem, o Daniel que não está aí, o Edivaldo. Paulo, vocês na bancada, está cada vez mais construída uma frente para não deixar a família Barros voltar ao poder aí em Maringá. Paulo Caetano. Sete horas e vinte e dois minutos? Repita. Sete e vinte e dois. Angelo, é só para a gente botar uma tampa. Sim, é. É só para dizer o seguinte, todos ou a maioria dos partidos estão com um problema, todo mundo sabe, aqui vamos montar a chapa com a parte feminina, aquele percentual que a lei exige. E tem muitos deles passando por dificuldades. Por quê? Qual que é a chapa? Quais são as quatro chapas mais bem montadas de mulheres? São as que estão com o PP. O PP, Republicanos... Podemos e o... O PRD. Então, esses não têm problema. Por quê? Porque eles estão tirando pré-candidatas, tiraram pré-candidatas de outros partidos. É um jogo desigual o que está acontecendo em Maringá, por conta do que estão oferecendo para as pré-candidatas femininas. Enquanto a maioria dos partidos não tem o que oferecer, o PP e seus três partidos estão oferecendo muitas condições e estruturas. Isso é um grande problema, porque daí nivela por baixo, fica ali a gente vendo e ouvindo que as candidatas femininas são péssimas, é justamente porque pegam pessoas apenas para tapar buraco, né? E daí nunca tem uma melhora em relação à mulher. Agora, por outro lado também, cadê o resto dos homens da liderança apoiando realmente as mulheres? Ah, mas eu não acho que tem uma questão, porque tem muita mulher patriota nesses partidos aí, e eles não vão fazer coisa errada, né? Ah, é... A bandeira do Brasil sempre está nos ombros. Sete horas...